E aí pessoal, beleza? Para quem não me conhece, eu sou Fernando Braseiro e este é o RetroGamesBR 3.0 Hoje eu estou trazendo um clássico do PC e também do Dream Quest, que é o Soldier of Fortune Baita jogo, violento lá, full, mas quem curte um tiroteio bacana, é bem legal Eu vou trazer o primeiro gameplay, eu já trouxe na verdade no canal antigamente Mas na época teve poucos views e tudo mais, e também eu perdi a instalação, então eu não pude continuar a série Agora eu tenho a instalação, agora eu posso continuar a série, certo? Quem puder deixar o likezinho do vídeo, eu já agradeço, dá aquela força e vamos ver o que sai desse tiroteio Beleza, vamos mudar aqui o nosso nome, né? RetroGamesBR 3.0 Beleza, Start Game, não vou playar o tutorial Muito fácil, fácil, médio, desafiante Eu vou jogar um médio, só para tomar um ruim Porque para mim o certo era jogar no Easy, porque eu sou muito ruim Vamos lá, faz muito tempo que eu não jogo Mas o Mark, do Respirando Games, fez uma live desse jogo e é muito bacana Então, quem tiver a chance de jogar ou poder acompanhar a série, eu agradeço Ele é um gamezinho bem bacana de tiroteio, você que gosta de tiroteio, aquele dos violentos Tu dá tiro, vai arrancando braço, perna, cabeça, arranca tudo, deixa só o cotoco O meu boneco é esse de preto, com a roupa tática preto O outro ali é o meu amigo Ó, eles vão, estão fazendo toda a corticene e tudo mais E eu tenho que ir para o metrô salvar os reféns Se eu matar os reféns, eu acho que dá ruim Olha ali, rapaz, tiroteio, estourou a cara do louco Você tá doido? Vocês vão ver, rapaz Normalmente eu vou começar a falhar direto Até esse jogo é de Dream Quest também, eu recomendo Quem joga no joystick melhor, mete o joystick Eu prefiro jogar no teclado Porque no joystick eu consigo ser pior do que no teclado Então vamos ver, o mouse, tecladinho me ajuda Olha ali, rapaz É isso que eu tô falando Tirem as crianças da sala Agora, eu e o meu amigo ali, o Hulk e o John, vamos nessa Onde é que corre mesmo? Olha aqui, rapaz Um tiro Já meti a cara dele pro chão Deve ter... Pera aí, deixa eu me organizar aqui Aqui, se eu não me engano, eu vou rápido Aqui eu vou trocando as árvores Aqui eu avanço Aqui eu dou tiro Como é que eu acesso aquele bagulhinho? Ah, aqui o plástico, o flash Tá, eu só não sei como é que eu atiro eles daí Aqui eu vou trocando Se eu abaixo Tá, e daí como é que eu atiro eles? Bom, vou ter que descobrir Beleza, eu tenho que ir na mãe aqui Porque eu não sei como é que eu faço É o espaço que faz? Ah, tá É o cap's lock Cap's lock eu lanço esses bagulhos Ó, rapaz Você tá doido? Ó, esse aqui que... Nossa senhora, as tripas aparecendo Eu tenho que ir na manha Porque eu não lembro como é que funciona o bagulho aqui Eu não sei... Qual que eu pulo aqui, meu Deus? V, espaço, B, A, meu Deus Qual é o Ninho aqui? Ó, eu aqui pulo Além de ir pegando os comandos Toma Fica maltratando os reféns Seu catinhento Tem algum botão de mapa? Será o mesmo? Não Calma cá Vocês tão machucando os reféns, rapaz? Olha aí Essa aqui é reféns também Rapaz, esse jogo é... O legal dele é por causa da violência Tem mais alguém aqui? Ó, tem cara Arranquei o braço Arranquei o braço Arranquei, ó Arranquei a perna Arranquei Arranquei a cabeça Isso é que eu falo, rapaz Esse bagulho aqui não é pra qualquer um Pegar as munição Tem kit médico aqui Tem alguém aqui, hein Pra Samir? Come on Go ahead Ah, droga Matei o refén Droga Falei, será? Peguei o itemzinho Ah, aqui eu tenho que acionar o botão Tá, esse aqui eu me lembro Esse aqui eu tenho que acionar o botão Aí, agora vai Eu tenho pistolinha também Mas a pistolinha não tem graça Pistolinha não desmembra, não faz nada Ela é boa pra precisão só Ah, quer saber? Ia Toma, rapaz Matei na faquinha Agora vocês estão ralados na minha Até rimou Olha, é shot gun Essa aqui é a arma legal Tá, tu não deve ser do bem aí Porque tu tá com a arma na mão Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Tô bem perdidão Não sei se eu tô indo pro lado certo Ou tô indo pro lado errado Tá, acho que é pra cá Porque eu ia matar esses loucos aqui tudo agora Tem um cara aqui Toma, louco Os caras querem vir pra cima de mim Rapaz Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? É pra cá Tem gente pra cá Tá, o meu amiguinho já morreu Agora eu tenho que cuidar aqui Que tá vindo Pode vir três Eu não enxergo Ah, onde é que eu tô aqui? Eu tenho alguma visão noturna Alguma coisa, será? Ah, tem Como é que eu uso? Como é que eu uso? Ah, peraí eu tô errado Não, eu não quero largar Eu não quero usar Ninguém é que eu uso A visão noturna, caramba Aí Visão noturna Tá, e agora? Deve ter algum botão Que faz eu usar A visão noturna Poxa vida Não, não Eu não quero falar nada Ah, meu Deus Qual é o botão Que eu uso A visão noturna Peraí que vai demorar um pouquinho Até eu me achar Não Não quero perder a visão noturna Quero usar a visão noturna Ah, peraí Acho que eu sei Tá, não Errei Ah, cheia No alt Ah, tá fazendo o que aí, maluco? Eu sou assassino Da visão noturna Você tá doido? Será que é o killer? De que lado tá vindo o bagulho? Olha aqui Ah, droga Tá, não matei Então tá bom Tem bateria Estranho aqui Ah, droga Tem bateria Tá Já era, rapaz Já era Passou na faquinha Aqui Não tem outra Ai, shot gun Ai, mandou o bugou Ele é muito vilão Ele é muito vilão O que eu faço agora? O boneco parou Caramba, rapaz Caramba, rapaz Toma Cadê? Ninguém atirando em mim Aqui Não tem perigo Não tem perigo Acho que era só finalizar Os loucos Ah Alguma coisa Está acontecendo Muito maior Que dessa Gangue Amigos mortos Amigos mortos Bom, faz parte Próxima fase É a fase do trem Pessoal Se não me falha a memória Isso Mas Essa vai ser uma fasezinha Para a próxima gameplay Espero que vocês tenham curtido Se quiserem que eu continue Por favor, deixem um likezinho No vídeo Muito importante Dar aquela força E até a próxima E até a próxima E até a próxima